Fala pessoal! Beleza, Américo aqui. Bom, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente a sua máquina apareceu um tal de erro DC e você quer saber o que que isso significa, né? E nesse vídeo o que eu quero é te explicar o que significa esse erro, o que que você vai testar, né? E como que você vai solucionar o problema da sua máquina, tá? Puxa, Américo, é placa, é trava, é... sabe? Nesse vídeo eu quero te passar informações que dificilmente você encontra, por isso que é importante você tá inscrito e com o sininho ativo no nosso canal, que a gente tá sempre trazendo informações, informações, né? Verdadeiras mesmo, que a gente tem a máquina e vai te provar e vai te mostrar na hora, tá certo? Todas essas informações eu vou te passar nesse vídeo depois da vinheta. Bom, vamos lá, né? A cobaia do vídeo vai ser aqui a WD-11M Final 73, né? Que tem a 44530, a 44533 e a Final 4473, tá? Que é uma das versões, né? Desses três códigos que eu falei, dois utilizam esse interruptor de porta, ó. Quando você aperta, você identifica que ele faz o som. Então vamos lá, o que que significa o erro DC, né? É o erro... a letra D é de door, né? Significa o quê? Que há algum problema aí com o fechamento da porta. Primeira coisa que você vai identificar, logicamente, né? Deixa eu colocar o multímetro aqui pra cá. se a porta não ficou aberta, né? Se ela não ficou só encostada. Se ficou, né? Você vai empurrar ela certinho pra travar assim como nas demais, tá? Então, puxa, América, eu tenho certeza que a minha porta tá fechadinha e ainda assim, ó, ela fica aparecendo esse erro DC. Então vamos lá, tem duas formas que o erro DC pode aparecer. Então, o primeiro é quando... é... quando você liga e ele aparece, ó, você apertou o play, ele já aparece logo de cara. Isso nas máquinas que trabalham com a travinha térmica PTC, tá? Normalmente, quando ele aparece logo de cara, é um problema nesse interruptor que quase ninguém fala dele, né? O que acontece? Antes de sair tirando sua placa, o pessoal fala, tira a placa, traz pra testar, paga um teste pra mim, deixa eu ganhar dinheiro com você, calma, né? Porque a nossa empresa, a gente quer ganhar dinheiro no reparo de placa, mas quando é reparo de placa, tá? Então vamos lá, você apertou o play e logo de cara ela apareceu o DC, pode ser esse interruptor. Primeiro teste que você pode fazer, ó, aperta ele e vê se ele faz o som, tá? Se não fizer, significa que ele pode tá danificado, né? É ele que avisa pra placa que a porta fechou, tá? Então, se apertou aqui, fez o som, ele tá bom, tá funcionando belezinha, tá? Pra ter acesso a ele, ó, você tirando a guarnição, aqui a gente já tirou, né? Você tirando a guarnição, você soltou esse parafuso Philips, você consegue pegar ele por aqui ou tirando o painel, tá? Mas se apertou, ele tá bom. Agora, Américo, não fez barulho nenhum. Aí você tira ele, pega o seu multímetro aqui na escala de bip, né, continuidade, e vê se ele tá dando continuidade. Aí pode ser ele que tá aberto, tá? Ou então, ó, não fez barulho nenhum. Já coloca outro testa, tá? Que pode ser o interruptor. Puxa, Américo, ó, meu tá bom. Apertei, ele fez o barulhinho. Mas aí, ó, deixa eu iniciar aqui. Eu apertei o play, ó, não deu o DC logo de cara. Ela ficou aí um tempinho, né? Então, eu vou esperar. E aí, depois de um tempinho só que ela apareceu o erro DC. Ainda pode ser o interruptor, Américo? Nesse caso, já não. Nesse caso, pode ser, sim, aí um problema na trava de porta, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar outra trava e substituir, né? Também, se soltou os parafusos pela guarnição, você consegue ter acesso pra ela. Ou então, Américo, me explica como que eu vou testar, qual que é a afiação que eu testo ela. Aqui, a sua trava, ela tem três terminais, tá vendo? Tem um marronzinho fininho. Tem o preto, que é duplo, né? Tem dois fios pretos no meio. E um azul escuro na ponta, tá? Estes são os terminais que mandam energia pro funcionamento da trava de porta, tá? Então, vamos desligar aqui. Beleza, ó. Liguei a máquina, né? Fechei a porta. Vou tentar iniciar aqui, ó. Você apertou o play, ó. Automaticamente, a placa manda energia pra trava de porta. Se veio aí, ó, 110, 122, né? 127 ou 220, se a sua máquina for 220. E ela tá apresentando o erro DC, aí o problema é na trava, tá claro? Como a porta tá aberta pra fazer esse teste, você vai ter que segurar o interruptor e apertar o play. Pra você, pra ela entender que a porta tá fechada, tá? Então, aqui a gente tá simulando que a porta foi fechada. Puxa, Américo, ó. Segurei o interruptor, apertei o play. Veio 110, veio 220 e não travou. Aí o defeito é na trava. Se não vier em último caso, apertei o interruptor, segurei o interruptor, apertei o play. Não veio energia. Pode ser chance de um problema na placa. Muitíssimo raro nesse modelo, tá? Muitíssimo raro esse modelo dar esse defeito de não travar a porta. Ainda assim, se der esse defeito, tá? Puxa, já fiz todos os testes. Eu tenho certeza absoluta que a minha placa não tá alimentando a trava. E quer tirar a placa e quer mandar pra gente testar? Nosso WhatsApp tá aí no título e na descrição do vídeo. Aí a gente vai te explicar, né? Tudo certinho. Como que você vai fazer pra acessar a sua placa, pra gente testar ela pra você. Mas a recorrência maior é ou no interruptor ou na trava de porta. Agora, se a sua máquina não tem um interruptor, é só testar direto a trava de porta. Outra coisa que o pessoal costuma confundir são esses dois cadeadinhos, tá? O de cima é uma porta e um cadeado, tá vendo? Esse é o aqui que funciona, né? Que acende quando a porta tá travada, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo. Vou ligar a trava aqui de volta pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Não confundir aqui, ó, o que eu tava falando. Fechou a porta. Fez o sinalzinho sonoro. Não é pra confundir. Tem que tomar cuidado aí. Esses dois cadeadinhos, tá vendo? Então, eu já recebi mensagem do pessoal falando, ó, o cadeado tá aceso, mas a porta tá abrindo. Esse cadeado de baixo que tem o sorrisinho, ó ele aqui, é o cadeado pra criança, ó. Você vai segurar os dois juntos ao mesmo tempo, ó. Ele vai acender, tá vendo? Muitas vezes o pessoal ativa essa função sem querer ou esquece de desativar e aí fala, ó. Minha máquina deu defeito, ó. Ela não inicia, ó. Tá com o cadeado aceso e a porta tá abrindo, tem coisa errada. Se esse ledzinho de baixo tá aceso ou tá piscando, é a trava de criança que tá acionada, ó. Você vai segurar aqui, ó, os dois por três segundos, ó. Temperatura e centrifugar. E aí você já vai ver que ela vai voltar a iniciar normal. Já esse led de cima, ó, assim que a porta travar, ela já acende o led de cima. Você pausou a hora que ele vai desligar o travamento da porta, então ele vai ficar piscando, né? Até que a hora que ela liberar a porta, esse led se apaga, tá? Então, é uma dica aí também pra você aí saber interpretar o que tá sendo impresso aí no painel da sua máquina. Então, bora aí concluir o vídeo. Pessoal, facinho, né? Não é difícil aí pra você identificar o erro DC e solucionar o problema, né? Então, trouxe a informação a respeito do interruptor da porta, né? Algumas Samsung das antigas, como por exemplo a WD9102, olha ela ali, a WD136, né? Usavam também esse interruptorzinho de porta que fazia o toquezinho quando você fechava, né? Só que ele era junto na trava, né? Agora essa não, é o interruptor separado da trava. E aí seguindo os passos que a gente explicou nesse vídeo, você vai conseguir testar e chegar no diagnóstico da sua máquina. Por isso que é importante não adiantar os vídeos, assistir os vídeos, que é o vídeo todo a gente passando as informações, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, eu puxo a merda que eu testei, mas eu quero de fato testar a minha placa. Tenho ciência aqui dos testes que eu fiz. Pode não ser placa. Aí você vai entrar em contato no nosso WhatsApp. Mas antes de sair arrancando a sua placa, desmontando a sua placa, dando ouvidos aí, calma. Testa bonitinho, vê se ao apertar o interruptor, tá tendo sinal sonoro. Se você tem um multímetro na sua casa, na escala de tensão alternada aí, testa bonitinho. Faz os testes que aí você vai chegar ao diagnóstico da sua máquina e vai solucionar, tá certo? Se não é inscrito no canal, pensa em se inscrever. O botão tá aí embaixo é de graça e ativando o sino de notificações, você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente posta. Sempre que a gente postar, o YouTube vai te notificar com dicas e informações a respeito da manutenção. E também, em breve, a gente vai estar trazendo uns vídeos um pouco diferentes aí, que eu já falei, né? Mas eu não vou falar, eu vou trazer direto, eu vou mostrar que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, puxa, a minha máquina, tal modelo, eu assisti esse vídeo, me ajudou. O meu caso era trava, o meu era interruptor, o meu realmente, o caso raro e foi placa. Deixa aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo. Forte abraço, Américo aqui.